Sou réu, mais uma música de meu sim Por que levanta tanto falso me ver como réu Se é você quem não merece o meu doce mel Nunca dei nenhum motivo para me julgar Foi você quem colocou alguém no meu lugar Larauera, só sei que está acostumada com o Dom Juan Nunca bateu de frente com um bom rifão Das rosas que eu te dei não viu a poesia Quem é você pra julgar, se não tem coração Pra colocar na perlinda, o sim ou não Mostrou não ter valor Nem fez o teu papel Eu saio como réu, dessa situação Mulher frio e fiel, não merece perdão Não, 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 não Mostrou não ter valor Nem fez o teu papel Eu saio como réu, dessa situação Mulher frio e fiel, não merece perdão Por que, por que levanta tanto falso me ver como réu Se é você quem não merece o meu doce mel Nunca dei nenhum motivo para me julgar Foi você quem colocou alguém no meu lugar Larauera, só sei que está acostumada com o Dom Juan Nunca bateu de frente com um bom irmão Das rosas que eu te dei não viu a poesia Quem é você pra julgar, se não tem coração Pra colocar na perlinda, o sim ou não Mostrou não ter valor Nem fez o teu papel Eu saio como réu, dessa situação Mulher frio e fiel, não merece perdão Não, 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 não Mostrou não ter valor Nem fez o teu papel Eu saio como réu, dessa situação Mulher frio e fiel, não merece perdão Por que, por que levanta tanto falso me ver como réu Não, 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 não Obrigado.